Fala aí pessoal, que fala aqui é o Mek, trazendo mais um vídeo para vocês Eu vou estar ensinando aonde catar aquelas queridas Daedra Heart, Corações Daedra no Skyrim aqui Bom, essa daqui é a minha pessoa, né? Bom, vamos lá, vocês vão vir aqui no costel, né? Colégio de Winterhold, quem sabe essa localização aqui, ó Não tem erro aqui, ó, é aqui dentro de Winterhold, é o Colégio dos Magos Você vai vir aqui Vai entrar aqui Você vai entrar, você vai virar aqui, ó Pra esse lado aqui Você vai virar aqui e vai vir nos dormitórios, onde fica seu dormitório Salão da Realização Vou botar em português, só pra avisar Bora lá Esperar aqui, que eu peguei meu amigo Entrando aqui, você vai procurar me pôr em um Elfo Esse Elfo vai estar negociando mercadorias negras pra você Ele pode estar aqui no segundo andar, pode estar lá embaixo Se ele não estiver aqui, vocês procurem Esse daqui é o Elfo, se eu não me engano Em Tear, vocês vão procurar esse Elfo aqui Ah, e eu queria avisar que em Sky, em Sky não Nas Daedras não custam muito, muito barato Eles são bem caros, são uns 900 de ouro ou mais Fala com ele Perguntas pode negociar Ou o que você tem para vender Que o meu já apertei e apareceu isso Dê uma olhada Você vai lá nos vários deles E vai estar lá A pedra A pedra não O coisa Ingredientes, quer dizer Eu fui em vários, desculpe Aqui, ingredientes Vai estar o coração de Daedra Dois corações de Daedra Eles estão considerando barato Porque eu estou com a máscara de negociação Então vai ser mais barato Vou comprar aqui Comprei Aí, no entanto, se vocês quiserem comprar mais Pra fazer suas armaduras, etc Vocês vão vir aqui E vão esperar uns dois, três dias Pra renascer de novo E ele vai estar com mais duas Daedra Todo dia Vai regenerar Agora é só esperar dois dias Desculpe ver essa imagem ruim É que eu estou sem plato de vídeo Então não dá pra me gravar Com o videogame Vou ter que gravar com o celular Mesmo Esperar aqui Um dia Esperar mais um dia aqui Demorado Se eu não me engano Se eu não me engano É dois dias Se eu não for Vocês esperem mais um dia Fala aqui Cueve de novo Olha lá Não Foi em vários Aqui Vocês esperem dois dias Ela vai gerar outro coração Cueve É só comprar As Daedra E tal Bom pessoal Queria mostrar isso pra vocês O nome dele é EnTier Espero que tenham gostado Dessa tutorial Pra quem está tentando achar Daedra Mas O único problema Dessa Daedra É que você tem que comprar Eu vou estar explicando Mais vídeos De onde achar Daedras grátis Tem uma Daedra Bem fácil Que depois eu vou estar Ensinando pra vocês Onde achar Bom Mas é isso Que eu queria mostrar pra vocês Espero que tenham gostado Deixe seu like Se inscreva no canal Obrigado por ter assistido Fui